Música Olá, a partir de agora você acompanha o Boletim da Saúde. Aqui você fica sabendo as ações que o Ministério da Saúde desenvolve para toda a população. Um edital do governo federal vai financiar pesquisas de 500 mil a 2 milhões e meio de reais para culpater o vírus Zika. Quem tem as informações é o repórter Luiz Felipe Leite. Para incentivar estudos sobre medidas inovadoras de prevenção, diagnóstico e tratamento do vírus Zika, o governo federal anunciou um investimento de 65 milhões de reais para financiar pesquisas na área. Durante evento no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, o ministro Ricardo Barros reforçou que essa é mais uma ação estruturante do governo federal no combate ao Aedes aegypti. A prioridade do governo, o presidente Michel Temer, nessa questão do Zika vírus, o nosso Instituto Evandro Chagas, em parceria com a Universidade do Tec, já tem uma vacina contra a Zika que começa os testes clínicos em novembro, mas precisamos de mais instrumentos, mais elementos e mais ferramentas para combater o Zika, que é um fato novo, que a comunidade científica procura desvendar agora e nós apoiaremos os esforços para que isso seja rapidamente concluído e tenhamos as ferramentas para combater o vírus. O financiamento vai variar entre 500 mil e 2 milhões e meio de reais. Os interessados em participar do edital de pesquisa devem acessar o site do CNPq. O endereço é esse que aparece embaixo do seu vídeo. Elaborar orientações que possam contribuir para as decisões judiciais voltadas ao direito à saúde foi tema de reunião entre o ministro da Saúde, Ricardo Barros, e um grupo do Conselho Nacional de Justiça. O repórter Janari Damascena tem os detalhes. Entre 2010 e 2015, o Ministério da Saúde gastou mais de 3 bilhões de reais para o cumprimento de demandas judiciais. Esses valores dificultam uma melhor gestão do Sistema Único de Saúde. Por isso, o Conselho Nacional de Justiça se reuniu na última semana com o ministro da Saúde para debater estratégias que ajudem nas sentenças definidas por magistrados de todo o país. Entre estados, municípios e união, 5 bilhões de reais são gastos em cumprimento de decisões judiciais na área da saúde. Portanto, isso desequilibra o planejamento, está fora dos orçamentos públicos e afeta a lei de responsabilidade fiscal que obriga o gestor a gastar só aquilo que arrecada. E ele aplica esses valores por decisão judicial sem que ele tenha decidido tomar essa medida. A proposta é criar núcleos de especialistas que forneçam material técnico sobre as melhores evidências médicas para orientar as decisões de juízes em processos que envolvam o direito à saúde. O juiz de direito conhece direito, ele não conhece medicina. Então é importante que numa área tão aguda, em qualquer utilização do orçamento de forma inadequada, acaba prejudicando um número maior de integrantes do sistema público de saúde, que aquela decisão seja bem fundamentada. O Boletim da Saúde fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br, pelas redes sociais facebook.com.br. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto